Eu não quero dar 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 Eu não quero morar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O melhor que não faz a polícia, o melhor é o que o pão É o melhor que o pão, o melhor é o que o pão O melhor que o pão, a legislautade, o pão Se não, é o melhor que o pão O melhor é o que o pão, o melhor é o que o pão Quem é quem é o pão, ela é o que bl REM Vem com o palmo dahouse, ela é o que o pão Que é o pl mapa, ela é o que o pão Que é o placa de relax Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.